Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre uma cirurgia bastante interessante de uma paciente muito especial. Ela é juíza federal, remadora e imortal da Academia Brasileira de Letras. Ela veio lá de Belém do Pará para realizar a sua cirurgia de face e pescoço comigo. Nós iremos realizar a elevação das sobrancelhas através daquelas pequenas cicatrizes posicionadas por dentro do couro cabeludo e com o auxílio de videocirurgia, a elevação dos tecidos moles da região da bochecha, da face, reposicionando não apenas pele, mas a camada muscular também pela técnica Deep Plane e o pescoço e suas estruturas mais profundas através da técnica Deep Neck. Depois disso, ela vai ficar em São Paulo em torno de 7 dias realizando drenagem linfática e câmera hiperbárica para a sua completa recuperação. Acompanhe as imagens. Acompanhe as imagens.